Opa! Eu quero ouvir o grito da galera! Beleza! Essa é a gravação do CD ao vivo da República Music Hall de Maringá. DJ John Mix nunca manda as mixagens. Daqui a pouquinho tem DJ Gui, tem DJ Jefferson. É o quarto Noel Fest Open Bar. Mais uma realização Tiago e Eventos, juntamente com a equipe GDA. DJ Leandro Silva, DJ Luanzinho Operária, DJ Slade também já participou. Daqui a pouquinho eles estão de volta na gravação do CD e DVD da República Music Hall de Maringá. Eu quero saber o seguinte, quem vai trabalhar amanhã levanta a mão aí. Seus bandos de mentirosos. Quem não vai fazer porra nenhuma amanhã levanta a mão e faz barulho! Então vamos beber então gente, tá? E vamos beber pra ficar legal a festa. E vamos curtir então mais um sucesso com o DJ John Mix! Agora vocês vão fazer tudo que o DJ mandou! Tchau! 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 Amor Vim Amorim 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 Agora vocês vão fazer tudo que o Mercer mandou Amorim 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 Amém. 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 Amém.